Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e vai haver uma reformulação no departamento de futebol para 2022 e todo torcedor vascaíno já sabe disso, mas a grande preocupação é quando ela irá começar, quando chegará o novo treinador, quando chegará o novo diretor executivo, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, pois já temos uma data de quando teremos novidades relacionadas a essa reformulação no departamento de futebol, inclusive tem um novo nome para o treinador ganhando muita força, é um português que estava no Atlético Paranaense nessa atual temporada, a gente vai trazer novidades sobre essa situação, falar também é claro sobre o departamento da diretoria executiva do Vasco da Gama, temos novidades relacionadas ao profissional que estará nesse cargo, assim realmente grande chance de ser o Alexandre Matos e além disso um novo jogador dispensado, o Vasco já comunicou que não vai contar com um zagueiro para a próxima temporada, quem será o atleta? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, além disso é claro muitas outras novidades, se você é um torcedor vascaíno que está com o Vasco independente do momento, se inscreva no nosso canal, porque a suspensão é importantíssima para o nosso crescimento, ainda mais nesse momento muito ruim que o Vasco vive, e também deixe o seu like e o seu comentário sobre o que você acha desse atual momento do Vasco, quem seria o treinador ideal para 2022, tranquilo torcedor? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, e antes de trazer novidades sobre essa reformulação no departamento de futebol, sobre o novo diretor executivo, sobre o novo coordenador técnico, sobre o novo treinador, eu quero trazer aqui uma notícia relacionada ao Bruno Gomes, pois ontem o atleta não esteve presente na partida contra a equipe do Vila Nova, pois segundo ele mesmo teria alguns problemas pessoais, e devido a isso o Vasco afastou ele dessa partida, deixou ele ausente do jogo aqui no Rio de Janeiro, porém no mesmo dia, ontem ele saiu com a sua namorada, comemorou ali o aniversário dela, postou algumas fotos no seu Instagram pessoal, comemorando essa data especial de fato para ele, e foi muito criticado por isso, inclusive hoje, eu pela parte da manhã, falei sobre esse assunto e critiquei, é claro, não o jogador, mas o departamento de futebol do Vasco, por ter tomado essa atitude, ter liberado o atleta para ele comemorar o aniversário da namorada ao lado dela, porém hoje pela parte da manhã, segundo o canal Atenção Vasquenos, tem que sim ser, aliás dar crédito a quem trouxe a notícia, o staff do volante se posicionou, no caso o staff do próprio Bruno Gomes, dizendo que foi liberado pelo próprio presidente Jorge Salgado, ele mesmo que deu o aval para liberar o atleta dessa partida contra o Vila Nova, devido a um grave problema que está acontecendo na família do jogador, a gente é claro, ainda não tem notícia do que está acontecendo, é um problema pessoal, mas hoje ele já retornou aos treinamentos no CT Moacir Barbosa, e falando em treinamento, já que já explicamos essa situação do Bruno Gomes, que ficou muito mal entendida por parte da torcida vascaína, tivemos aí dados importantes de ser falados e muito ruins, que o Bruno Gomes também faz parte desses dados negativos para o torcedor vascaíno, relacionado a essa temporada de 2021, para vocês terem noção é algo relacionado ao sistema defensivo da equipe Cruz Maltino, o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro sofreu gol de todos os times que enfrentou, sofreu gol do Havaí, sofreu gol do Operário, do Vila Nova, de todos os times que o Vasco jogou contra nessa Série B, o Vasco levou gol, ou seja, de 19 times que tem, a Série B tem 20 times, 19 sem ser o Vasco, e o Vasco conseguiu fazer essa proeza de levar time de todos os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, além disso, sofreu gol em 82,4% das partidas em que jogou na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e tem 72 gols sofridos em 57 jogos, é a pior marca em 3 anos e a pior marca já do século XXI, desse atual século é o pior ano do Vasco, é o pior ano do sistema defensivo do Vasco, que foi composto por Leandro Castan, Hernando, Valber e Ricardo Graça, realmente tem que fazer uma limpa nesse sistema defensivo do Vasco, porque a zaga que fez nesse ano foi inacreditável, e os dados são completados a partir da maneira que o Vasco é a terceira pior defesa da Série B do Campeonato Brasileiro, então de fato não há chance, o Vasco só perde para Brusque, Náutico e empata com confiança, e Brasil de Pelotas com 47 gols sofridos nessa Série B, então é de fato algo inacreditável, um fator que preocupa, e vê se há necessidade de haver mudanças nessa próxima temporada, principalmente nesse sistema defensivo. Na zaga, o Vasco atualmente tem como dupla titular, Ricardo Graça e Leandro Castan, e também na lateral direita, não há condições mais do Vasco manter esses atletas para a próxima temporada, e também no gol, o Vasco atualmente não tem um goleiro, não tem o lateral direito, acredito que o único atleta bom do sistema defensivo, é o nosso lateral esquerdo, que é o Riquelme, e muito geralmente também será vendido no ano de 2022. E com relação à saída, vai haver sim uma renovação, eu já venho falando sobre isso, e hoje foi confirmado que mais um atleta estará de saída para a próxima temporada, e se juntar a Hernando, a Léo Jabá, Andrei e Michael. Sendo esse atleta confirmado hoje, o Valber, segundo notícia aí da ESPN, o Vasco já comunicou ao Valber que não vai contar com o atleta para a temporada de 2022, então com isso, ele retorna ao seu clube, que é o Atlético Paranaense, no ano que vem, o Vasco não vai contar mais com o atleta. E ainda falando sobre saída de jogador, falar agora sobre Germancano também, rapidamente, porque ainda temos muitas notícias relacionadas ao departamento de futebol do Vasco, a base aí dessa pasta de futebol do gigante da colina. Ontem, tivemos aí notícias do Paulo Braxton, para quem não conhece, o Paulo aí é o executivo de futebol do Internacional, em entrevista a um canal aqui do YouTube, o mesmo revelou que o Germancano foi oferecido ao Inter, mas foi recusado a proposta feita pelo empresário do jogador. O empresário teria pedido um salário entre R$ 400 e R$ 500 mil mensais, e logo de cara foi negado pelo Internacional, essa alta quantidade de salário a ser paga ao atleta. Então, com isso, dessa forma, o Internacional praticamente rejeitou, e o nome do Germancano foi descartado pela diretoria gaúcha. Então, a gente ainda, é claro, não tem mais notícias sobre essa situação, mas o Germancano, no caso, não venha estar no Vasco da Gama, ano que vem dificilmente vestirá a camisa do Inter, e também do próprio Ceará, que já teve confirmada a recusa pela alta proposta, o alto valor pedido pelo empresário do jogador a ser pago mensalmente o salário. Não sabemos se ele vai permanecer ou não no Vasco. Ele quer permanecer, eu já venho falando sobre isso nos meus últimos vídeos, mas também tem esse imbróglio da dívida de R$ 4 milhões de salários atrasados de 13º do Vasco com o atleta. Após ser pagado esse salário, aí sim o Vasco vai entrar no mérito da renovação com o argentino. E agora sim, né, falar sobre pasta do futebol do Vasco para 2022, esse departamento que vai ser completamente reformulado, e vai ser iniciada essa reformulação através do diretor executivo. O Vasco tem alguns nomes sim no mercado, eu já venho falando sobre isso, né, que o Vasco mirou alguns profissionais, e inclusive, segundo notícia, o Vasco já tem aí contato com um profissional, mas não é revelado. O Vasco vem trabalhando dessa maneira, inclusive trabalhou assim nessa temporada, e vai seguir trabalhando dessa forma, de manter sigilo nas coisas que acontecem dentro do clube. Sigilo total por estratégia de mercado. Mas o Vasco vem trabalhando já com um profissional para a área e para a pasta da diretoria executiva no ano de 2022. Esse profissional deve ser anunciado agora, no início de dezembro, para aí sim começar a desenvolver o futebol do Vasco no ano de 2022. Segundo notícias, três profissionais são os mais cotados para estar nesse cargo da diretoria executiva. O Alexandre Matos, que esteve no Atlético Mineiro, e eu venho comentando muito sobre o mesmo, o Marcelo Teixeira, que eu falei no vídeo pela parte da manhã, que estava no Fluminense, foi o último clube onde ele trabalhou, e também o Rodrigo Pastana, que esteve no Cruzeiro nessa temporada. Volto a repetir, o anúncio oficial deve acontecer agora, no início do mês de dezembro, e o Jorge Salgado já vem conversando de maneira forte com esse profissional, para que em breve venha ter um desfecho positivo para o Vasco da Gama. Um desses três, com certeza, será anunciado para essa pasta. E após fechar com o diretor executivo, aí sim que o Vasco vai firme no mercado, atrás do seu novo treinador. O Vasco vai trabalhar dessa maneira nessa atual temporada. Primeiro, trazer o diretor executivo, depois trazer o treinador, e aí sim, após contratar esses dois profissionais, começar a trabalhar no elenco de uma maneira geral. E segundo notícias, um profissional já vem tendo força dentro da atual diretoria, mesmo ainda não tendo um diretor executivo, a diretoria já tem alguns nomes que o agradam de maneira maior. E no caso, segundo notícias, esse profissional seria o português Antônio Oliveira, que estava no Atlético Paranaense nessa última temporada. Inclusive, antes do Vasco fechar com o Fernando Diniz, ele recebeu o contato do Vasco da Gama para fechar com o clube no restante Série B. Mas as negociações acabaram não andando, a gente ainda não tem motivos, explicações, para que não pudesse ter um desfecho positivo para o Vasco. Mas ele chegou sim a ser cotado como treinador para pegar o Vasco no restante da Série B, antes mesmo do Fernando Diniz fechar com o gigante da colina. É um nome que tem muita força e segundo notícias, ele que esteve presente algumas semanas atrás no programa Bola da Vez da ESPN, revelou que tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro, retornar a comandar uma grande equipe do nosso futebol. Deixou bem claro que foi feliz no momento que trabalhou aqui no nosso futebol. Ele disse o seguinte, foi uma experiência fantástica estar no Brasil, ele que já tem quase dois anos porque trabalhou durante o período no Santos e depois conseguiu trabalhar de maneira permanente como treinador no Atlético Paranaense e disse a seguinte frase, tem uma enorme vontade de regressar ao Brasil e fazer uma equipe voltar à rota dos títulos. Algo que realmente se assemelha muito ao Vasco, ainda mais pelo fato dele ser um treinador português, poderia ajudar para que acontecesse as negociações entre as duas partes. Além disso, a diretoria vê no Antônio Oliveira a característica perfeita para o treinador da temporada de 2022. Segundo notícias, o presidente Jorge Salgado quer que o treinador de 2022 tenha uma característica diferente, não daquele treinador que realmente vai de frente com os jogadores, mas um treinador que exerce uma liderança através do diálogo, não com gritos, de uma maneira popular, no soco da mesa, com soco na mesa como o Fernando Diniz trabalha, o Lisca trabalha, mas um treinador que converse mais e grite menos e vê no Antônio Oliveira completamente essa característica que estaria de acordo com o que o Jorge Salgado pensa para a próxima temporada para o cargo de treinador porque somente dessa maneira com a união entre futebol, diretoria, jogador e comissão técnica o Vasco possa sair desse buraco que atualmente está. E além desses dois profissionais, o Vasco também vai buscar um coordenador técnico e também para outra função, uma função aí de treinador, aliás, uma função de um profissional que auxilia aí no comandante para a próxima temporada e ver primeiramente para essa função o Fábio Cortez atual treinador interino não tem chance nenhuma dele ser mantido como treinador para a próxima temporada mas ele pode atuar tendo um papel importante na futura comissão técnica que será formada no Vasco auxiliando aí esse novo comandante que pode ser sim inclusive o Antônio Oliveira. Há um entendimento que o Fábio Cortez volta a repetir atual treinador interino possa trabalhar aí ajudando os jogadores das categorias de base a chegar na equipe profissional e além disso também o novo coordenador técnico que o Vasco busca no mercado já tem três nomes muito fixados para essa posição ou o Felipe que atualmente treina o Bangu ou o Pedrinho que atualmente é comentarista de uma grande emissora ou até mesmo o Luizinho Quintanilha ex-jogadores que estiveram aí fazendo marcando passagem no Vasco da Gama podem voltar para o clube agora trabalhando como coordenador técnico dentro do vestiário sendo ali realmente o atleta que vive o Vasco da Gama que sabe o tamanho e a grandeza do Vasco e vai passar isso para os atletas que estiverem no ano de 2022 agora basta realmente o Jorge Salgado conversar com esses atletas mostrar o projeto para que eles possam aí realmente o que fechar servir como referência para esses jogadores na próxima temporada agora o papel do Jorge Salgado é tentar convencer um dos três para estar exercendo essa função no ano de 2022 o Vasco vai se reformular e luta forte está no mercado para que isso aconteça o mais rápido possível e a gente vai cobrar essa reformulação na minha opinião já está demorando há muito tempo para acontecer porque a Série B já acabou o ano do Vasco já acabou e já deve ser pensado em 2022 o mais rápido possível mas esse foi o vídeo torcedor se você quiser é claro se inscreva no nosso canal porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento também torcedor deixe o seu like Vasco vive um momento muito ruim a gente precisa da sua ajuda para crescer aqui nessa plataforma então se inscreva deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo para que cada vez mais torcedores vascaíneos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo um grande abraço a todos vamos que vamos fiquem com Deus e é claro como eu sempre falo aqui no canal um grande abraço e saudações vascaínas